Na apresentação do programa de compliance público foram apresentados resultados de ações para organizar os órgãos do Estado e evitar corrupção. O programa de compliance público do Estado de Goiás, instituído pelo governador Ronaldo Caiado, tem o objetivo, antes de mais nada, de prevenir qualquer mau uso do dinheiro público. Tanto o uso que não se faz de maneira adequada, como também o desvio e a corrupção. Mas ele trabalha não só com a prevenção, mas também quando se identificam casos de corrupção, de desvio, existe a punição adequada para aquele que a cometeu. Lançado em fevereiro desse ano, o compliance já está presente em 21 órgãos do governo de Goiás e deve levar capacitação aos servidores para que eles atuem no programa. A capacitação dos servidores é feita em quatro eixos. Em primeiro lugar, o incentivo para que ele tenha um comportamento honesto e íntegro. Em segundo lugar, a promoção da transparência sobre os atos públicos e principalmente sobre o gasto do dinheiro público. Em terceiro lugar, a responsabilização, como se responsabiliza um servidor que por acaso tenha agido de maneira inadequada. Em quarto lugar, a identificação dos riscos que existem em cada uma das atividades de governo e o tratamento para impedir que esses riscos depois venham a se concretizar. O governo também lançou um novo sistema de ouvidoria, no qual o cidadão terá uma resposta mais rápida e eficiente, depois de fazer uma reclamação. No ranking do compliance, os 21 órgãos e secretarias que correspondem a mais de 95% dos recursos do Estado serão avaliados constantemente. Para o governo, o compliance vai ajudar a evitar problemas futuros e mostrar a transparência na gestão. Você viu um número importante que nós já conseguimos bloquear de dinheiro que seria desviado e de contratos que estão sendo revistos neste momento, porque o sistema de compliance detectou falhas naquele contrato e com isso sinalizando que dali não sairia boa coisa. Então, como tal, é o que eu costumo dizer, o compliance cidadão é uma vacina. Quando nós tomamos uma vacina, nós criamos ali anticorpos, resistência para que não venha doença. O seminário acontece um dia depois que o governo apresentou dados sobre a reforma administrativa, onde o próprio governador disse que quase 4 mil cargos de servidores comissionados serão extintos. Nós encaminhamos a Assembleia Legislativa e eles vão votar a autorização para que Goiás possa aderir ao regime de recuperação fiscal. O que eu espero? O que eu espero é que esta matéria seja tratada com um viés e um olhar da necessidade em que vive o Estado de Goiás. Onde hoje, por exemplo, de uma maneira clara e transparente, Goiás não consegue fechar o mês sequer para quitar a folha de pagamento. Essa situação, ela não foi criada por nós. Nós a recebemos dessa maneira.